Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada referências científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado A Geometria e a Física dos Nós e das Tranças, de autoria do eminente professor Ruben Aldrovandi, do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, IFTUNESP e do ilustre e nobre professor e pesquisador Roldão da Rocha Júnior. Muito bem, livro este é editado pela Editora Livraria da Física, São Paulo, São Paulo, Brasil, 2013. Livro editado em 2013. Aqui está a introdução, capítulo 2, dedicado a falar sobre as tranças em matemática pura. Aqui está. Nós e tessituras, noções de topologia, entre outros temas, polinômios invariantes, conexão com a mecânica estatística. Um excelentíssimo livro intitulado A Geometria e a Física dos Nós e das Tranças, professor Ruben Aldrovandi e Roldão da Rocha Júnior, Editora Livraria da Física, São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil, 2013. Muito obrigado a todos.